Corrida 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 Fica em cima, vou embaixo, vou em cima, passeando por você O reto é bolado, e reto é remelente Todo mundo caiu queixo quando passo com você O reto é requebrado, e reto é remelente Todo mundo caiu queixo quando passo com você Epa requebrado, essa morena tem E a sombilo vai, e a sombilo vem Epa requebrado, essa morena tem E a sombilo vai, e a sombilo vem Eu sou um pescador, vem cair na minha rib Vem matar na minha sede que eu sinto por você Eu sou um pescador, vem cair na minha rib Vem matar na minha sede que eu sinto por você Epa requebrado, essa morena tem E mexe comigo vai, e mexe comigo vem Epa requebrado, essa morena tem E mexe comigo vai, e mexe comigo vem Epa requebrado, essa morena tem E mexe comigo vai, e mexe comigo vem Epa requebrado, essa morena tem E mexe comigo vai, e mexe comigo vem E de Nilson Batista, volume 7 Beleza galera, aqui transmitida aqui pelo estúdio Robat O estúdio móvel, ao vivo, em qualquer lugar que você quiser Liga para o Robat O estúdio móvel, em qualquer lugar que você quiser